E hoje eu tô aqui nesse condomínio pra mostrar pra vocês essa incrível casa localizada aqui em Juiz de Fora, que é simplesmente fantástica. Logo na entrada, temos essa ampla sala com pé direito duplo. Olha só que luxo. Simplesmente fantástico, viu gente? Lindo, lindo, lindo. A casa tá toda aí no porcelanato. Eu vou abrir a imagem aqui pra vocês terem ideia do tamanho da sala. E a casa possui muito vidro justamente aí pra valorizar a vista externa e também pra melhorar a luminosidade aí da casa, né? Os protetores aqui da escada, todos aí também de vidro. E essa casa é simplesmente incrível, né? Vamos ali na varanda que eu vou estar mostrando uma surpresa pra vocês. Olha só essa vista, gente. Linda, né? Linda demais. E aqui embaixo nós temos essa piscina com um deck. É uma piscina aí com borda infinita. E esse deck aí deixando a paisagem linda. Logo ali temos a área gourmet, que é simplesmente fantástica. Show, né? E essa casa, ela possui três suítes na parte superior, tá? Aqui embaixo temos essa ampla sala, a área gourmet e essa cozinha. Cooktop fica, coifa também. Reparem só os acessórios, mesa de vidro, balcão também em mármore. E a cozinha dá acesso aqui pra sala. Lindo, né? E essa casa é uma casa aí de altíssimo padrão. Tá localizado em condomínio fechado aqui em Jujifora. E pra mim é uma das mais lindas aí da cidade. Já nessa parte de baixo aqui nós temos a garagem, tá? É uma garagem que cabe aproximadamente seis carros. E já saindo temos aí a área de lazer. Com essa vista fenomenal. Inclusive tem uma lagoa lá no final. Mostrei aí agora. E essa piscina com borda infinita é fantástica. Principalmente com esse deck, né? Que deu um charme aí fascinante. Ficou muito linda. E essa parte externa da casa tá muito show, viu? É uma parte que bate sol praticamente o dia inteiro. E principalmente com essa vista aí. Com esse horizonte lindo aí. Das montanhas de Minas. Muito show, né? E esses terrenos em aclive. Quando tem um projeto legal. Tá vendo que show de imóvel, né gente? Ficou lindo, né? Aqui embaixo você pode ter o seu pomar. Encerrando aí o vídeo. Se inscreva no canal. Curta. Deixe os comentários. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.